Fala meu brão, meu brão não, meu bom né, eita, voltei no bloco aqui, isso vai me dar win, isso me deu a vitória hein, o Sky Mini Games bugou e eu ganhei por causa do Sky Mini Games bugado Oi, eu sou o Fê, que bom, hoje tem mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo com a textura mais leve que eu já vi na minha vida Essa daqui é a textura que eu mais achei leve, que eu achei aí pra jogar Sky Wars e que seja um pouquinho bonitinha Então sim, essa textura ajuda nos FPS, pra você que tem um computador ruim, baixa essa textura que você vai gostar Então é isso aí, eu vou mostrar ela aqui pra vocês, não deem risada, mas olha isso mano, ela é toda lisa, beleza, ela é 100% lisa, base de blocos e tal Eu ainda não vi os itens, mas a base de blocos são todas, é, toda lisa assim, tá ligado? Enfim, vamos pra partida aí pra vocês verem os restos dos itens e tal, e partículas e coisa assim, então bora lá Beleza, vamos começar aí então, e ó, eu já tô vendo ali os corações, são bonitinhos, como vocês podem ver, a metade transparente e aqui a hotbar Ela é toda, toda desse jeitinho aí né, deixa eu colocar aqui pra cá A Enderpeel também eu já tinha visto que é um Flap Bird, achei bem maneiro, deixa eu colocar aqui todos os itens, boa Pega aqui também, ok, bom que a gente já vai vir com regen e speed, já dá pra ir pro meio, tomara que eu acerte já ali dentro Boa rapaz, nossa, certinho, nice, já vamos pegar isso aqui, ok, preciso também pegar, cadê? Tem um baú aqui fora, que eu sempre, eu sempre arrolar, daí agora acertei Primeira vez que eu acerto esse lado do baú, uhul, boa pessoal, já é uma evolução Opa, escutei alguém aqui, deixa eu comer a minha maçã Come aqui a Jorubeba, Jorubeia, e vamos pro PVP Se eu achar alguém, ah, tem um cara aqui dentro, boa E aí cara, nossa, ele tá mó forte, véi Hum, vai dar pra matar Nossa, véi, foi por tão pouco, véi Puta merda, bicho, quase morri Deixa eu comer aqui tranquilamente Ok, deixa eu fazer uma fuga aqui, ó, uma rota de fuga Beleza Eu escutei gente aqui, ou não? Não, acho que eu tô louco Tá, eu vou pra aquele cara ali Né cara? Ai, 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 talpei Não tá não, tá não, tá não, tá não, tá com pouca vida Já faleceu, boa O cara já tacou o enderpeel? Que que foi isso? Nem vi, véi Nunca nem vi Tô full dima, boa Deixa eu comer Vou comer, vou jogar regen speed E vou Pra lá Lá tem minha rota de fuga Aqui ó, cadê minha fuga? Que eu fiz? Fiz uma fuga por aqui, rapaz Aqui Boa, rapaz E aí meu chapa? E aí meu bom? Já foi Já faleceu, faleceu, faleceu Boa Calma que eu tô tampando tudo aqui sem precisar Comi maçã, beleza Sharp 2 Eu sabia que esse cara tava com Sharp 2, véi Era certeza que esse maluco tava com Sharp 2 Falta aí mais dois ali Um tá ali O outro tá logo ali atrás também Beleza, cheguei E aí cara? E aí meu bom? Tudo certo? Vamos pvp aqui rapidão? Só pra eu te matar Aí boa, valeu Obrigado por Por morrer E já cheguei aqui nesse cara aqui também E já vou matar Beleza, esse daqui não tem nem chance também E GG, mano Cinco kills aí Bora pra próxima Deixa eu mandar o debzinho aqui O cara falou hack easy E vamos pra próxima então Eu acho mais engraçado Quando eu sou chamado de hacker, véi Que parece que eu sou o mal bom Mas eu sou o mal ruim, tá ligado? E beleza Vamos continuando aí Deixa eu pegar aqui Ah, véi Aqui não veio nada Ok, espero que venha uma espada boa Ah não Não veio espada boa não Veio uma bosta de espada Espada de iron, véi Vai, vai, vai Venderpill Venderpill às vezes demora pra chegar Às vezes vai mal rápido Beleza Regen Já tá aqui, né Porque tem que ser rapidez Velocidade é meu segundo nó Ah, véi Como o cara tá com a Vanessa? Alguém explica Na moral Na moral Se eu matar esse cara com a Vanessa Ele é horrível Nossa, esse cara é horrível Esse cara é horrível Esse cara era horrível Não, não, não Eu vou morrer ainda Eu matei o cara de Vanessa, véi Nossa, a Vanessa pediu pra vir pra mim Não é possível Não tem outra alternativa Não tem outra alternativa Calma Calma que eu tô meio Meio assustado aqui Eu matei um cara de Vanessa, véi O cara tava de Vanessa Deixa eu tentar roubar a kill aqui Opa E aí, parceiro Suave Suave Vim tentar roubar a sua kill aqui Valeu, obrigado, meu irmão Bom final de semana E agora é você E agora é você, meu compadre Falou, meu compadre Já arranquei sua cabeça, meu irmão Ó, já pega aqui Já joga pra lá Tem dois ali Ai, ai Não, não, não Espelado, eu quero kill Eu quero kill do espeladinho Não, véi Por que ele fez isso? Não Moleque burro Não, não, não Calma Matei, boa Falta só mais um Só mais um Não sei onde é que ele tá, não Ah, tá ali? Não, tá não O bom é que esse mapa aqui Até que é fácil de achar Olha, ó Tá ali Não demora tanto pra achar Que esse mapa é pequeno Eu gosto de achar por isso E aí, cara? E aí, cara? Você vai nem encostar Vou te matar no bloco Ai, ai Tá louco? Você tá louco, desgraçado? Você tá louco, desgraçado? Não, não, não Ah, vou ter que te botar fogo, irmão Vou ter que te botar fogo Ai Ah, você achou que ia cair, né? Toma uma sanzada Até morrer Não 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 Nossa, velho Eu não acredito que eu morri pra esse cara Beleza Eu trollei essa última partida Eu admito Desculpa aí, pessoal Mas vocês gostam quando eu faço umas zoeiras dessas, né? Então eu tentei aí Não deu certo? Não deu certo Mas nós tenta, pelo menos, né? Achei que eu ia cair fora, velho Mas tudo bem Acertei aí, por incrível que pareça Deixa eu pegar aqui Boa, peguei já Boa, boa Calma, a gente tem que ir na velocidade aqui, meu irmão Tem que pegar tudo e vazar Opa, Vanessinha já tá comigo Vanessinha mata tudo e já tá comigo Boa Troca aqui Troca aqui Beleza, agora eu tô tunado Agora eu tô tunado, meu parceiro Tô tunado Vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Ah, cara Você vai querer enfrentar um cara de Vanessa, rapaz? Isso não é nem louco, vi Isso não é nem louco, fi Já pega aqui, ó Não revesguei e já vem Ai, meu Deus do céu O que eu fiz, velho? Quase que eu morri Quase que eu morri igual um boçal Ah, você vai vir? Você vai vir só porque você tá full diamante? Ai, meu Deus do céu Ele tá full diamante Ai, agora que eu me dei conta do que eu fiz Calma Vou ter que comer maçã aí pra cima Tem só esses caras Tem só esses caras, velho Ô, meu amigo Deu mole, hein Deu mole E já acabou Tá lá Já mando o Debe aqui Que já vamos pra próxima Eu gostei bastante dessa textura, velho Por mais que ela seja, tipo, bem... Como é que eu posso dizer? Não feia, velho A base de blocos dela é feia Vai Tipo, os itens são bonitinhos A armadura vermelha, de Dima, tal Uma diferenciada e etc Mas a textura em si, ela é bonita Os itens e esse tipo de coisa São bonitos nessa textura, velho Gostei Sinceramente, eu usaria Tá ligado? Se eu tivesse pra ser meio ruimzinho Ai, peguei lá a Vanessita Já digita no chat Vanessa Wins Já digita no chat Que é a vitória da Vanessa aqui, fi Aqui não tem não Aqui não tem não Já toma, já toma Já toma, já toma, já toma Já toma Não vai tentar peitar a Vanessa não, fi Vai tentar peitar a Vanessa não Ninguém peita a Vanessa Você tá louco? Tá louco, meu bom Tá, já troca aqui a bota O que mais? Nossa, só tinha a bota mesmo Ô, lixo Achei que ia ter mais coisa Eu ia listar uma Pegar uma lista de coisas boas Que eu tinha pego Mas eu tinha pego a bota mesmo Ô, bosta Calma, esse cara nem sabe Que eu tô atrás dele Valeu Valeu, falou Valeu, falou Esse daqui já é o próximo Ah, que bonitinho Colocando bloco Que bonitinho Colocando bloco Mal sabe que vai morrer Mal sabe que tá falecido já Já era Falou, meu brão Meu brão não Meu bom, né Eita, voltei no bloco aqui Isso vai me dar win Isso me deu a vitória, hein O Skymini Games bugou E eu ganhei por causa do Skymini Games Bugado Beleza, matei outro E o outro, cadê? Cadê o que tava atrás dele? Ah, tá ali no meio Boa, eu vou pra ali Sete kills, mano Fazia tempo que eu não fazia bastante kill, hein Vai ser sete kills com esse cara aqui Fazia tempo que eu não fazia sete kills Então já deixa seu like Nossa Sete kills numa partida de Skywars aí Pelo amor de Deus Vamos pra próxima Beleza, galera Vamos tentar aí a última então Vamos esperar aí a partida Ah, já vai começar, beleza Então a gente vai tentar a nossa última Vamos ver se a gente consegue ganhar Esse vídeo aqui, ó A gente só perdeu uma, né A gente só perdeu uma nessa partida Acho que foi Eu tentei zoar o cara lá E acabei me ferrando Tentei matar ele no bloquinho Eu sempre me ferro Quando eu tento fazer esse tipo de coisa, né, mano Não sei porque ainda tenta Mas vocês gostam quando eu consigo, véi Vocês gostam quando eu consigo Então eu vou continuar fazendo aí Porque às vezes eu consigo Às vezes não, né É a vida É a vida Pera, deixa eu pegar aqui Nossa senhora Recheado, hein A minha enderpeel não A minha enderpeel não Minha poção não contou, né O que quase não acontece Nossa, quase não acontece Meu Deus Mentira, pessoal Acontece toda hora Eu fico muito puto com isso Mas a Vanessa tá aqui com nós Se a Vanessa tá com nós Então eu acredito nessa partida Eu acredito nessa partida O cara tá de cuestas Já toma de cuestas Toma de cuestas, meu amigo Meu amigo, boludito Falou Beleza, eu vou então pra aquele Não, será que eu vou pra esse cara Aquele lá Unidunite Vai morrer você Ah, meu Deus, eu vou morrer Matei Meu Deus do céu, eu vou morrer Eu vou morrer Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Não, 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 não Eu preciso muito sair daqui Meu Deus Eu quase morri Eu quase morri Eu não deveria ter ido pra esse cara Eu não deveria ter ido pra aquele cara Nossa, velho Nossa, mano Ai Ah, não Ah, não Sai Meu Deus Eu vou matar Eu vou matar Vou matar Só tem ele Só tem ele Só tem ele Não corre de mim Já era Falou, maluco Nossa Nossa, mano Ganhei com estilo Então, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não tem que deixar o seu like aqui embaixo É nóis, velho Falou E tchau O cara me chamou de VIP lixo ainda É nóis Falou Usa kit OP Usa o memo Ah, não deu tempo Bosta O cara me chamou de VIP Obrigado.